Eu acho muito importante e louvável que a Fundação mudou um pouco o rumo. Ela era muito editora e ela agora está dosando essas coisas. Editora e o debate político e a pesquisa, eu acho que isso é fundamental para os trabalhadores, para os movimentos sociais, de ter esse subsídio de alguém que se dedica ao estudo. A militância não tem muito tempo de estudar, ela tem que receber as informações e a Fundação está servindo para esse papel muito bem junto com a Escola de Governo do PT. A parte econômica, que é o desafio mais importante que o próprio professor Antônio José colocou, acho que vai dar um norte para a elaboração, para a equipe que vai elaborar o programa de governo. Agora tem dados importantes também, mostrando como a gente evoluiu nos 10 anos que a gente governou. Então isso também é muito importante para nós. Obrigado.